Nesse vídeo vamos construir duas casas super seguras no Minecraft Uma delas contra o monstro azul e outra contra o monstro verde Inclusive os monstros já estão posicionados aqui no mapa E prontos pra testarem a segurança das construções Então o que a gente tá esperando JP? Quando o dia começar a escurecer eles vão atacar Você tem razão Mcfly, o tempo tá passando e a gente precisa construir Já estou até colocando alguns blocos e montando a estrutura da casa Que vai ser da cor verde Esse é o primeiro andar Eu vou colocar janelas da mesma cor ao redor de tudo isso E vou contornar com esses blocos de lã de cor verde Parecidas com a cor do monstro Porque a construção em si tem que ser tematizada com as cores do monstro Eu vou utilizar esses dois blocos da cor azul pra fazer a minha casa Vou selecionar aqui em cima e aqui embaixo pra fazer o comando É só escrever isso e pronta, parede feita E ficou muito legal, olha aí os blocos se misturaram direitinho Vou abrir o espaço pra porta aqui no meio e pras janelas também Vou usar esse vidro azul pra preencher as janelas Afinal não podia ser diferente né pessoal É monstro azul então a janela também vai ser azul Agora só falta o telhado e começar a fazer as armadilhas Que é o mais importante né Queria mostrar pra vocês como é que tá ficando a construção Aqui por dentro eu já fiz o chão Que também é com esse cimento verde Deixei um espaço pra colocar as escadas pro segundo andar Que vou construir agora Aqui em cima vai ser uma área de ataque Mais tarde vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso Porque ainda falta construir as armadilhas Vai ser segurança máxima em tudo isso daqui pessoal Ao redor da construção Gostei bastante que eu gostei da escolha dos materiais O vidro e também os blocos da cor verde Combinou bastante com o estilo da casa Quero inclusive fazer dois telhados nessa construção Vamos ver se vai ser possível né Que tem hora que é um pouco difícil encaixar aqui O primeiro telhado foi feito e ficou legal Agora é hora de tentar fazer o segundo telhado aqui No outro andar da construção Tudo certo Gostei bastante do resultado pessoal Minha casa finalmente ficou pronta Pessoal tá muito bonito A única coisa que mudou Foi que eu troquei todos os blocos de vidro da cor azul Por blocos da cor branca Eu acho que desse jeito dá um detalhe mais legal E fica mais bonito Vou começar cavando um buraco em volta da minha casa Dois por dois Vem até aqui mais ou menos agora Começa a cavar na parte da frente E aqui no fundo onde ficou os blocos de terra Eu vou trocar por blocos de comando Vai dar um trabalhinho Mas o resultado final vai ser incrível Depois tampar tudo com grama Colocar a placa de pressão em cima E quando o monstro tentar invadir minha casa Ele vai pisar aqui e vai voltar pro começo Isso daqui é muito legal Ele nunca vai conseguir entrar na minha casa Eu acho que isso merece o seu joinha Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Quando o Mcfly tá construindo algumas armadilhas ali na casa dele Eu também já preparei todo esse terreno Quebrando alguns blocos de grama E fazendo três fileiras Aonde eu vou colocar esse líquido tóxico Sim, é um ácido Que quando o monstro acabar mergulhando nele Ou encostando nesse líquido Vai ficar envenenado E além disso com tontura também Assim ele vai se afastar daqui É melhor pensar duas vezes antes de invadir a casa O ácido já foi colocado Inclusive já está até funcionando Eu tô no criativo Mas só de encostar aqui Vocês estão vendo que eu ganhei dois efeitos Estou zonzo E isso tudo dura por muito tempo Então, juntando as outras armadilhas que eu vou colocar Ser bem fácil derrotar o monstro Já vou começar a construir a próxima etapa das armadilhas Pra isso eu só vou ter que colocar alguns blocos aqui E ligar todas essas estruturas com o laser Sim, a gente vai fazer uma seca a laser Essa construção tá ficando cada vez melhor e protegida Agora que a primeira armadilha já foi construída Eu tô pensando em cercar a minha casa com lava Olha isso O monstro vai ter muito trabalho pra chegar até a minha casa Vou repetir o processo mais algumas vezes Prontinho, desse jeito Só que pra não ficar tão fácil O monstro vir aqui pular e conseguir chegar até o outro lado Eu vou reforçar tudo isso com blocos de espinho Sério, isso daqui vai dar muito trabalho pro monstro A próxima armadilha será feita com cacto e neve Parece que o McFly tá construindo mais alguma armadilha ali do outro lado E é o que eu vou fazer agora na construção da cor verde também Eu coloquei esses blocos de redstone Pra que eles sirvam como fonte de energia pra esses ventiladores Que vão assoprar o monstro pra longe Inclusive eu não consigo nem chegar perto que eu já saio voando Já completei com esses blocos Os três lados desse terreno E parece que o McFly já tá terminando de colocar os cactos ali também Já tô quase terminando de colocar esses cactos Faltam apenas mais essa última fileira E pronto Agora vem a parte mais legal Que é preencher todo o espaço vazio com neve Eu tenho que erguer um pouco de neve Só que eu tenho que deixar um pouquinho mais baixo que o cacto Assim ele vai se espetar com certeza Terminei Olha só como ficou pessoal Eu vou colocar no modo sobrevivência pra mostrar pra vocês Quando ele pisar aqui vai ter que andar com bastante cuidado Senão vai ser espetado demais Olha isso Nem eu tô conseguindo Vai ser difícil Esses cactos vão dar um trabalhão pro monstro azul passar Mais um desafio concluído Esses ventiladores não vão só assoprar o monstro pra longe Vai assoprar ele também pra algumas poças de lava Que eu vou construir aqui no mapa Terminei de construir várias poças de lava Assim se o monstro tentar invadir Ele vai acabar sendo assoprado pra uma delas E sendo derrotado Vou até adicionar mais algumas por aqui Eu acho que esse desafio do cacto ficou pequeno demais Vou dar uma aumentada nele É só digitar esse comando e pronto Olha que legal Dá pé pra colocar um pouco mais Pronto Agora sim fica um desafio digno Os cactos estão até crescendo Pra finalizar com chave de ouro Eu vou espalhar algumas bombas pelo mapa Assim que o monstro chegar perto Elas vão explodir Isso aqui talvez já faça com que ele resolva ir embora né Vamos colocar algumas por aqui Um verdadeiro campo minado E olha só O sol daqui provavelmente uns 5 minutos já vai estar se pondo E os monstros atacando e testando a segurança dessas construções Pra fazer o último desafio Primeiro de tudo Eu vou ter que abrir um buracão gigantesco aqui embaixo Vai escrever isso e pronto Buraco feito E chegou a hora da parte mais legal Que é fazer um desafio do equilíbrio com grades de ferro O monstro vai ter que tomar bastante cuidado Pra não cair lá embaixo Vamos ver se esse monstro azul é bom de equilíbrio E o mais legal é que ele vai perder muito tempo nesse desafio Vai ficar muito cansado e mal saber que tem muitos mais desafios pela frente Eu acho que já tá bom hein Beleza Último desafio feito Minha casa está protegida Você não vai conseguir entrar na minha casa não hein Ô monstro azul babão Dentro da minha casa eu tô guardando itens de defesa E uma armadura completa de ferro Espero que ele nunca chegue aqui Já coloquei alguns itens de combate espalhados pela construção E também uma armadura pra me proteger Acabei de perceber que já tá anoitecendo E provavelmente daqui uns 30 segundos Os monstros já vão estar atacando Então é melhor eu estar aqui dentro da casa protegido O monstro azul já chegou E vai passar agora pelo primeiro desafio do equilíbrio Será que ele vai conseguir? Ele tá mandando bem parece Ah não, não, não O monstro tá chegando cada vez mais perto Eu acho que já tá terminando o desafio Não, não, não Cai por favor Cai Não Ele vai chegar agora nos cactos Ele conseguiu passar Ah mas eu tenho certeza que dos cactos ele não passa Olha isso Ele tá tomando muito dano É melhor você voltar e monstro azul babão O que? Pera Ele tá passando Não Ele conseguiu Não O monstro já tá aqui na minha frente É melhor eu me equipar Vou pegar espada, arco, escudo e flechas Aproveitar e também equipar essa armadura Rápido, rápido Agora sim eu tô protegido Pode vir, monstro Pode vir Tu vem Você vai conseguir passar Olha a flechada Não Ele é muito esperto Fica desviando Não vai conseguir passar pela lava Dá o fora Dá o fora daqui Não, não O que? Não, não quebra não Isso não vale Ele é muito esperto Ele tá quebrando os espinhos e os blocos de lava Não Ele conseguiu pular Ei Dá o fora Xispa, xispa Não, não Por favor É o último aviso É melhor você ir embora Ou vai tomar flechada Não vai conseguir entrar Isso Foi teletransportado pro início E lá vem ele fazendo o desafio do equilíbrio novamente Será que ele vai conseguir chegar até o fim? Não, não, não Monstro Aí Caiu Finalmente esse monstro foi derrotado E as armadilhas que eu construí funcionaram direitinho Parece que o monstro verde já está a caminho Será que ele vai cair em alguma dessas bombas? Isso Tá funcionando pessoal Isso, isso Ele não vai embora não Ele não vai desistir Eu pensei que essas bombas iam assustá-lo E fazer mudar de ideia os planos desse monstro Não, 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 não Ele tá conseguindo Chegou a hora dos ventiladores Eu espero que eles sejam fortes o suficiente pra empurrá-lo pra lava Isso tá dando certo Caiu na lava Ele tá muito perto do ventilador Ele conseguiu quebrá-los Não, 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 não Tá, ainda falta as armadilhas com ácido E é melhor eu me proteger aqui dentro com um arco, algumas flechas, a minha espada Não podia faltar também a armadura de ferro completa E olha só, parece que o monstro está nadando nesse ácido, essa água tóxica Levando muito dano Assim ele vai ficar bem fraco Vou aproveitar e acertar algumas flechas nele Nessa beleza Eu tô errando tudo, é difícil Ele desvia Eu não acredito que o monstro conseguiu chegar tão perto da construção Eu preciso pensar em um plano Porque se ele conseguir destruir os lasers Igual acabou de fazer Agora, eu não sei Eu não sei qual que é o plano, pessoal A não ser lutar contra ele É isso Eu vou lutar contra esse monstro Sai daqui Vai embora Não, não Ah, pera Isso Ele encostou no laser E foi derrotado Eu consegui empurrar ele pra armadilha novamente Funcionou Essas armadilhas são muito boas E conseguiram proteger a construção Eu não sei